A Secretaria Municipal de Educação está realizando uma pesquisa de dados direcionada aos alunos matriculados no ensino fundamental, além de professores, supervisores, pedagógicos e gestores escolares. O levantamento será para um diagnóstico sobre o acesso à rede, internet e os principais meios digitais que poderão ser utilizados na realização de atividades não presenciais para a reposição da carga horária não cumprida durante a suspensão das aulas. Tudo isso, a gente sabe, né? Por causa da pandemia. Chamo o Luiz Felipe Galo. Boa noite, Galo! Esta pesquisa tem o principal objetivo nesse levantamento de dados para que a Secretaria Municipal de Educação consiga efetivar atividades para todas as faixas etárias durante este período de pandemia. A ideia é que essas informações, elas nos norteiem no sentido de ver como, as formas, como a gente vai entregar os conteúdos didáticos aos alunos, as ferramentas de comunicação digital que nós vamos poder utilizar e também mensurar, ou seja, trazer dados quantitativos mesmo com relação à abrangência do acesso dos alunos matriculados na rede municipal. E com relação até mesmo à pesquisa até o momento, ela falou um pouco sobre os registros que já estão sob posse da Secretaria e até mesmo com relação à predominância no acesso pelo celular. Nós temos cerca de 6 mil registros, já 6 mil alunos já responderam no ensino fundamental e 542 registros no ensino médio, então temos aí respostas de 542 alunos. O resultado foi extremamente positivo, nós obtivemos 96.2% de alunos que têm acesso à internet e os outros que sobraram vão receber em PDF as aulas que serão passadas. A gente percebeu que eles têm mais acesso via celular mesmo, via smartphone. Predomina esse tipo de mídia digital para acesso a dados na internet. A responsável pela inclusão digital da Secretaria reforça como foi feito esse trabalho junto aos alunos. Por meio de perguntas que foram elaboradas e enviadas às famílias, nós criamos aí a pesquisa com o intuito de levantar dados para que a gente tenha o embasamento, tenha informações que nos nortearão para a elaboração do planejamento das atividades que farão parte do processo de ensino não presencial no município. Ela ainda ressalta a importância deste trabalho em um momento atípico de pandemia, mas que pode se tornar algo a agregar na grade dos alunos. O que pode acontecer é essa etapa de uso de ferramentas digitais na educação, elas serem utilizadas como complemento e, posteriormente, complementar o processo de aprendizagem mesmo, ensino-aprendizagem nas escolas.